Olá pessoal, tudo bem? Aqui vem a fala o professor Alnério do Departamento de Química da Universidade Federal do Espírito Santo. Estou aqui para apresentar mais um vídeo do quadro Química e Ciência do canal Show de Química. Em vídeos anteriores abordamos um pouco sobre misturas heterogêneas, especialmente géis. Foi apresentado um vídeo sobre o hidrocilo, um gelo suma, aplicação de possima importância comercial, utilizado na agricultura para absorção de xixi de animais e várias outras aplicações. Muito interessante. Também foi apresentado um vídeo falando sobre jardim químico, que são estruturas de silicatos em solúveis metálicos em silicato de sódio. Geralmente misturam uma parte do vidro solúvel, o silicato de sódio comercial, com uma parra de água e gelos de estrutura muito interessantes. Outro fenômeno muito notável e observado em relativo a géis, é quando dois ou mais íons interagem por difusão em um gel formando um cristal em solúvel. Ao invés da formação de uma massa uniforme de precipital ou de cristais espalhados, a exemplo do jardim químico e outras coisas, um anel ou anéis cristais são formados com camadas intercaladas do gel. Em 1986, o químico alemão Rafael Lissgami notou o fenômeno quando ele derramou uma solução de nitrado prata em uma fina camada de gel contente de cromato de potássio. Após algumas horas, formaram-se anéis concêntricos agudos de cromato de prata insolúvel. O original, nós apresentamos agora, nós conseguimos, com muita dificuldade, deixar na internet, mas é um artigo muito interessante. Várias outras formações são apresentadas e são observadas na natureza. Há exemplos de ágata ou geodos. Lembrar então que essas estruturas muito comuns em lojas que vêm de pedras artesanárias, elas são bolhas vulcânicas, que na hora que o magma se resfria, você geralmente tem bolhas de água aqui dentro. E aí quando o ar sai e se fecha, esse material que ainda está quente, lentamente, a partir de milhares, milhares de anos, ele vai sendo formado, assim, cristalização, já que você tem água hidrotermal aqui dentro, que ela consegue difundir, né, vários minerais e gerando padrões, como você está vendo aqui, estruturas, né, na forma de bandas. E isso aqui é associado também a esse processo de infusão semelhante que acontece no anéis de lesigame. Tá, então é um fenômeno interessante. Lembrar que muitos desses geodos, dessas ágatas, né, formam, às vezes, cristal de ametista, né, vários silicates interessantes. Só que muitos desses são coloridos artificialmente. Certamente, essa cor aqui não é natural nem é esta. Talvez é que seja, mas mesmo assim pode ser que seja colorida artificialmente para enaltecer a beleza, né, e vender, lógico, a peça mais fácil. Além da formação de ágatas na natureza, especula-se também que tenha a formação, né, de padrões de difusão, de precipitação, por exemplo, em cálculos renais. Então, você pode investigar, tem vários casos que a gente pode associar ao fenômeno, né, de difusão que adapta a lei de Fick, que nada mais é que a anéis de lesigame. A anéis de lesigame são, então, um fenômeno observado, se não na maioria, né, dos sistemas químicos submetidos a uma reação de precipitação, tá? Quer dizer, em condições especiais, né, de concentração e ausência de confecção, tá bom? Porque eu estou lidando com difusão, não com convecção. Se tiver convecção, não vai acontecer esses padrões de precipitação, né, de dissolução que caracterizam a anéis de lesigame. Os anéis são formados com sais fracamente solúveis, são produzidos a partir da reação de duas substâncias solúveis, ou até mais, uma das quais é resolvida em um gel. Então, a ideia é você imobilizar, né, o... imobilizar uma solução, que nós chamamos de solução interna, né, que é o inner, em inglês. Então, você coloca, por exemplo, um cátion, um ânion, né, a solução interna, e externamente você coloca um cátion ou ânion que vai permear lentamente, através do fenômeno da difusão, o gel fixado. E com isso gera padrões, né, de bandas, que a gente vai agora abordar. Então, desde a descoberta de 1896, o mecanismo para a formação dos anéis de lesigame não são bem compreendidos. Eu tenho um livro de Show de Química, eu explico detalhadamente o fenômeno de anéis de lesigame, mas também eu falo de reações oscilantes relógicas. Tem várias reações oscilantes, a maioria delas em sistemas homogêneos. Então, o fenômeno de anéis de lesigame, ele é considerado um fenômeno oscilatório, já que forma um processo de bandas, né, de soluções, zonas ali do precipitado, só que de forma heterogênea, ok? Algumas teorias foram elaboradas para explicar a lenta e periódica formação dos anéis. Por exemplo, a teoria de Ossol, desenvolvida há 80 anos, baseia no fato que o produto de concentração dos íons, ou seja, se atinge o KPS, deve igualar a um valor antes de prestar-se formar. Um anel assim formado tende a absorver e, portanto, diminuir a concentração de íons ao próprio precipitado. Assim, a frente de fusão do eletróide superior deve viajar a certa distância antes que o produto de solubilidade seja excedido de novo. Isso vai causar um claro espaço entre os anéis. Então, os principais fatores que influenciam o crescimento de cristais e também desses alergés são o pH, ok? Você também tem a questão da concentração dos reagentes, porque se você tiver mais concentrado o reagente, mais bandas, mais rápido difunde. Você também tem a questão do local onde esses reagentes são dispersos, se é um tubo fino, tubo largo, se é uma placa de petre, porque aí você faz, por exemplo, um sistema radial, como esse aqui, olha, aqui é um sistema radial e aqui é um sistema axial. Eu fiz em turno de ensaio, que eu vou mostrar agora mesmo. Você também tem o método de inserção dos reagentes junto da gelatinização, né? Antes da gelatinização, você pode colocar dois iso, um cátion, você pode colocar um anho na gelatinização. O tipo de tubo usado seria em U, se é longínquo, né? Um tubo fino, grosso, linear, tudo isso influencia na formação desses anéis. Caso isso seja feito com aplicação de potencial elétrico, você tem o fenômeno de eletroforese, que é muito utilizado até para separar macromoléculas, DNA e vários processos aí, por exemplo, bioquímicos. Anéis de desigame são bem formados para a difusão e insorção de íons precipitáveis em gesto helicato, que podem ser preparados pela diluição do vidro solúrgico para obter-se uma densidade próxima a 1,06, que produz consistência adequada ao transporte de íons quando acidificado para o ácido fraco, por exemplo, ácido acético, né? A equação apresentada abaixo é utilizada, por exemplo, para você fazer uma diluição de um silicato para obter uma solução de densidade menor. Para a preparação de 100 mililitros de solução final de silicato sódio, densidade 1,06, aqui, ó, partindo de vidro solúvel, que eu preparei previamente dissolvendo o metasilicato sódio com água quente, dando uma densidade de 1,37, então, esse aqui foi o que eu preparei no laboratório. Esse aqui é o silicato, né, comercial, ele até é alcalínico, densidade de 1,55. Então, eu usei para fazer essa experiência que estão aqui, o silicato preparado para o laboratório densidade de 1,37. Então, para eu preparar, usando a equação acima, eu preciso tomar 16 mililitros desse vidro solúvel e diluir para 100 mililitros com água, ok? Até completar 100 mililitros. E aí você vai ter densidade de 1,06. Essa equação é aproximada, pois considera a densidade da água unitária, que não é. E não leva em conta a frequente expansão, contração e solução quando você faz diversos tipos de soluções. Isso é muito comum, né, você pode expandir ou contrair a solução devido exatamente às interações entre os íons e os ânions, as moléculas, tá bom? Isso é muito comum. Muitas soluções também, elas podem ser exotérmicas ou endotérmicas, né? Também tem o efeito aí do calor associado à preparação de solução. Não é o caso aqui, mas com certeza o volume V1 mais V2 não é igual à somatória matemática V1 mais V2, já que tem essa contração e expansão, tá bom? Às vezes é desprezível, mas isso tem que ser levado em conta. Várias combinações de cátios e ânions podem ser utilizadas para a preparação de precipitados cristais, anéis, tá? Tanto em gel de acilisco como em gelatina, ok? Então, gelatina também pode ser usada, né, mas eu vou mostrar para vocês que eu fiz alguns anéis de exigame, mas não ficaram legais em gelatina. Com certeza, o melhor meio para preparar esses géis são géis em sistema de ácido silístico que é obtido pela geratinização do silicão de sódio em ácido acético. Então, alguns prestados de interesse pode estar pensando são cromado de barro, de bismuto, carbonato de chumbo, otofosfato de cobalto, iodato de chumbo, otofosfato de chumbo, sais de mercúrio insolúveis, iodatos insolúveis, carbonatos, cobre, ou salado de calça, ou salado de estronço, tá? Então, eu preparei, né, previamente, uma tabela que está apresentada aqui em seguida, que mostra os principais cátios e antidecipitários, ok? Eu baseei isso no handbook e algumas precipitações que foram feitas aqui no laboratório para a obtenção da cor daquele precipitado, tá bom? Em geral, os carbonatos, todos os carbonatos são insolúveis, exceto o grupo 1. Também, diversos cátios, principalmente metais de transição, são insolúveis, os fosfatos insolúveis. Também nós temos os hidróxidos, também, que são todos insolúveis, exceto o grupo 1, e, é, participando do grupo 1. Até o grupo 2, também, os hidróxidos são insolúveis. Você também tem sulfetos insolúveis, você tem alguns cloretes insolúveis. Cloretes são insolúveis apenas do grupo 5, né, daquela marcha de separação de cátios e ânions, que refere-se ao íon prato, cloreto de prata, cloreto de chumbo e cloreto de mercúrio 2. Inclusive, o cloreto de mercúrio 1, que é o calo melano, também, é bastante solúvel. Você tem grometos insolúveis, conforme a tabela apresentada, tem vários sulfatos, alguns são insolúveis, exemplo, sulfato de bário, tá? Então, você, pensa nesse conhecimento, né, qualitativo, de precipitação, e isso também é uma boa maneira de você, realmente, aprender, né, separação de cátios e ânions, através da marcha qualitativa, utilizando o princípio, também, de anéis de lisigama, por que não? Pessoal, então, vamos apresentar alguns anéis de lisigama que eu preparei, ok? Como eu fiz a preparação dos gels em tubos? Eu tenho aqui um tubo de ensaio de 23 mililitros, eu, geralmente, preparei soluções de 20 mililitros, todos esses tubos aqui estão com 20 mililitros de gel preparado. Como eu fiz a preparação? Se eu desejo um ácido acético 0,5 molar, ou mol por litro, no meio, eu, então, fiz a seguinte forma, eu quero aqui gelatinizar o silicado de sódio com ácido acético, tudo bem? E eu quero que o meio final seja 0,5 mol por litro, 0,5 molar. Eu poderia fazer isso individualmente, um a um, mas eu preferi preparar a solução de estoque de ácido acético, eu tenho, então, colocar 10 mililitros do silicado sódio, densidade de 1,07, em cada tubo, faço em copinhos, separado, tipo copinho de café, coloquei 10 mililitros, e eu poderia colocar aqui aço acético, 10 mililitros de ácido acético, 0,5 mol por litro. Só que eu preferi fazer o seguinte, eu dobrei a concentração do ácido, 1 mol por litro, preparei a solução dobro concentrada, e eu apanharia 5 mililitros apenas. E os 5 mililitros faltantes, nessa solução aqui de 10 mililitros de acético, que deveria ser 0,5 molar, eu deixei esse volume para colocar o cátion ou ânion interno, que nós vamos chamar de inner, o cátion ou ânion interno. Ou seja, quando eu diluir o ácido acético, uma parte de um molar, para outra parte de solução metálica, vai gerar acético 0,05 molar em 10 mililitros. Seguindo um artigo, que eu vou apresentar aqui abaixo, a literatura, um artigo de 1989, de Charbalt. Esse artigo é muito interessante, talvez seja o artigo mais completo, sobre a Nez de Zigami, foi um estudo, foi feito lá na década de 50, ficou 30 anos guardado os estudos, a Nez de Zigami, depois ele explorou isso academicamente, vamos dizer assim, em termos de pesquisa científica, e usou a lei de Fick, que é a lei de fusão de gás, também aplicada para a difusão de lixo, e conseguiu demonstrar que a distância de fusão é linear em relação à raiz quadrada do tempo. Isso é muito interessante, ou seja, caracteriza uma progressão geométrica. Ou seja, certamente daqui tem um efeito de X ao quadrado, tempo ao quadrado, por isso que a raiz quadrada do tempo, raiz quadrada do tempo, ele acaba sendo linear em relação à distância. Então esse gel esbranquiçado, estou vendo aqui, de silicado e sódio, ele foi obtido por adição de metade do volume do silicado e sódio, densidade que você queira, no caso aqui, eu usei esse daqui, densidade 1,06, lembrar que essa densidade mais alta eu uso para fazer jardim químico, ok? Densidade mais alta, como também 1,55, que você pode diluir, você usa para jardim químico. Já é um processo, lá no jardim químico, como foi mostrado no vídeo anterior, você tem a formação de silicato metálico insolúvel, que gera estruturas parecendo árvores, devido ao processo de osmose, quando a água da solução, ela tende a dissolver o metal, o sal do cristal, gerando então uma salmour, como se fosse uma salmour menos densa do que o próprio cristal e com isso ele acende, ele sobe, também induzido para uma bolinha de ar que fica preso, geralmente quando você coloca o cristal no seu gel de silicato, essa bolha de ar sobe, devido a ser mais leve que a própria solução e com isso ele direciona o cristal. Isso é jardim químico. No caso do gel de silicato, lá eu usei o sistema alcalino ou neutro, aqui não, eu acidifico, eu pego o silicato sódio e acidifico, levemente com essa série e gelatiniza, formando esse gel, que está vendo que é duro, está vendo aqui, um gel de silicato sódio. Só que antes de gelatinizar, eu vou adicionar o constituinte, que eu vou chamar isso de, o constituinte será o meu solução interna, a minha solução interna, que eu vou chamar de INNER, ok, solução interna, que pode ser um cátion ou um ânion precipitável. Sobre esse gel, aí eu adiciono o álter, ou solução externa, que também pode ser um cátion ou ânion precipitável. E aí quando ele se encontra aqui, na fase líquida, entre a fase líquida e a fase gasosa, nessa zona aqui, entre fases, vai haver uma precipitação, encontro de cátion e ânions precipitáveis. E aí começa a gerar um processo de fusão, uma banda de fusão, que dependendo das condições ideais de concentração, você consegue fragmentar isso em anéis, como nós vamos ver agora, tá bom? Então entender como faz o gel? Você pode preparar o gel mais ácido ou mais básico, por exemplo, esse artigo que eu acabei citar, eu também trabalho com o ácido, a solução final do gel, o molar. Por isso que eu também preparei 2 mols por litro, para poder condiluir aqui, gerar um molar no final, tá bom? Entenderam, né? Vamos então agora, explicar alguns processos realizados. Para facilitar a minha vida, não só fiz a solução de açacete, na preparação do gel, não é uma quantidade de estoque, mas eu também fiz uma quantidade de estoque de vários cátion e ânions. A exemplo que vocês estão vendo, eu preparei acetato de chungo, miodeio de potássio, aqui ó, sulfato de cobre, cromato de potássio, nitrado de prata, cloreto mercúrico, agente de redutor, cloreto hidroxilamina, também fiz a solução de cloreto de manganês, nitrado de cobalto, níquel, nitrado de níquel, acetato de cromo, nitrado férrico, nitrado ferroso, fosfato de sódio, ferrocianeto de potássio, ferricianeto de potássio, hidroxódio e bicarbonato de sódio. Eu quis fazer uma miríade, uma quantidade grande de cátion e ânions, para gerar estruturas que não foram ainda relatadas, talvez, não sei se alguém no mundo tenha feito, mas eu quis acrescentar, então, mais experimentos em relação ao que foi feito aqui, pelo autor, tá bom? Daí eu preparei uma tabela bem ampla, gastei vários dias para planejar essa tabela, e também calculei soluções mais concentradas, dos cátion e ânions, de tal maneira que eu pegasse alíquidas com a micropipeta, e adicionasse, tanto na solução para a geração do gel, do silicato aqui, que é a solução interna, que após a identificação, ela fica sólida, então você não tem como adicionar mais solução, tem que ser antes da geratização. E também preparei uma solução de concentração maior, para colocar externamente, para gerar o alter. Você vê aqui, tem uma solução externa, balançando aqui. Então, sobre o gel, coloquei a solução externa. Então, eu tenho algumas coisas a ser comentadas, alguns processos ficaram interessantes, outros não. Vamos lá, eu vou tentar descrever algum desses gels. O tubo 3 e 4, foi o crescimento de cristais de prata. A ideia era colocar nitrato de prata, em cima, alter, e dentro do tubo, colocar um pedágio de alumínio. Então, são esses dois tubos iniciais. Vocês podem ver aqui, aqui em detalhe, porque eu mostro a foto aí, na imagem, ok? Vamos colocar aqui, o fundo branco, para vocês perceberem, ok? Então, vocês observam, não formou o cristal de prata, porque a ideia é que o alumínio se oxide, que é o agente redutor forte, e o íon prata a mais, facilmente ele se reduz. Só que, em vez de formar o cristal de prata, formou essa estrutura bem amarelada, ok? com algumas bandas, mas provavelmente ele quer hidrófilo de prata, não formou prata, porque esse meio aqui, estava básico demais, né? Porque quando eu preparei esse silicato, alcalina aqui no laboratório, eu tive que colocar um pouco de hidrófilo de sódio, na preparação desse silicato, para poder facilitar cineticamente a dissolução do silicato de sódio, para tornar uma densidade maior, tá? Provavelmente se eu fizer com o vírus solo comercial, toda essa brincadeira aqui repetida com o comercial, existe dois tipos de silicatos no comércio, você pode até adquirir isso no mercado livre, o silicato de sódio alcalino, e o neutro, a diferença é que ambos são alcalinos, só que o silicato de sódio alcalino, ele é mais alcalino ainda, né? O pH na solução 1% desse vidro solúvel, ele fica acima de 11, enquanto a solução 1% do silicato neutro, é acima de 10, quer dizer, uma pequena diferença, isso tem a ver, conforme o vídeo anterior, tem a ver com a compulsão, os reagentes partidas, então, infelizmente aqui, provavelmente formou o hidróxido sódio, mas conforme o detalhe aqui na figura, vocês começam a ver algumas bandas. Um outro sistema que eu preparei, que é o tubo número 5, a ideia era preparar cristal de cobre, eu coloquei aqui, cobre com meio de hidróxido amônio, externamente aqui hidróxido amônio, e aqui a solução de espada de cobre, embora não tenha formado cristal de cobre, se formou, são muito pequenininhos, conforme vocês podem ver, também na foto ao lado, mas deu para perceber algumas bandas, e um processo de fusão, que ficou bonito, como vocês estão vendo aqui, está bonito, certo? Um outro tubo, que também eu explorei, foi, cristal de iodeto de chumbo, eu parti então, de acetato de chumbo, que eu tinha aqui no laboratório, com iodeto de potássio, lembrar que iodeto de chumbo, é um precipitado amarelado, então o tubo número 6 e 7, refere-se, a esse tipo de precipitação, nesse caso aqui, ele formou cristais, olha que bonito, cristal de iodeto de chumbo, muito bem desenvolvido, sempre o tubo 7, ele está mais concentrado, eu coloquei uma concentração, alta, de concentração externa, da ordem de 2 molar, 2 mol, enquanto a solução interna, está com 0 molar, lembrar que, para você formar, né, de esgâmbio, a solução externa, ela tem que ser, pelo menos 5 vezes, sei lá, o dobro, ou mais, concentrada em relação, a solução interna, porque a difusão tem que vir, a difusão tem que vir, da solução, do topo, para a base, ou seja, você tem o efeito aqui, gravitacional, mas principalmente, você tem que ter uma difusão, da solução mais concentrada, para a solução menos concentrada, você quer que os anéis, aconteçam no gel, e não o contrário, se você colocar, a solução concentrada no gel, e a solução diluída, aqui na solução, você simplesmente, os ívons difundir, para cima, e, simplesmente, gera uma única cor, constante na solução aqui, não para caracterizar anéis, está bem claro? Então, isso é o princípio, dessa tabela, eu também vou deixar aqui do lado, alguma dessas combinações, extraída aqui do livro, Show de Química, está bom? para vocês tentarem fazer, mas você pode planejar, os seus géis, principalmente, baseado no artigo, que eu também já falei, que está na internet, aqui, então, formou vários cristais, muito bonitos, e a solução mais diluída, gerou, lâminas, como vocês podem ver, em detalhe, aí, do lado, de iodê de chumbo, vamos continuar, temos muitos tubos, para discutir, aqui, ficou muito bonito isso, tá pessoal, isso aqui, foi feito, que é o tubo número, 8, 9 e 10, o tubo 8, 9 e 10, eu misturei, cloreto de mercúrio, com iodeto, de potássio, só que aqui, internamente, o iner, né, solução interna, foi iodeto de potássio, por isso, que ela está em color, e, alter, externamente, eu coloquei, cloreto mercúrico, ok, desculpa, exatamente, cloreto mercúrico, olha o que acontece, vocês sabem que, iodeto mercúrico, ele é um prestado vermelho, só que, ele forma uma estrutura, muito interessante, que eu vou tirar os três, para vocês verem, e aqui, vocês vão ver o efeito, da concentração, né, o primeiro, é mais concentrado, o segundo, mais diluído, o terceiro, mais diluído ainda, e aí, você consegue ver, né, alguns padrões, de bandas, só que, em vez de ser, uma banda contínua, ele formou, agulhas, está vendo, estruturas meio, filamentosas, como se fosse, na forma de agulhas, parecendo, tipo, um sprite, o sprite, vocês lembram, é aquelas, descargas elétricas, em altíssima, atmosfera, acima, da, estratosfera, principalmente, associadas a tempestades, né, quando você tem, grandes tempestades, na parte da troposfera, lá na parte da estratosfera, chegando até a mesosfera, chegando até 90 km de altitude, você tem descargas elétricas gigantescas, que acontecem, coisas de milissegundos, coisas assim, de milissegundos, né, muito rápido, tá, e aí se chama-se de sprite, que também é o nome do refrigerante, nesse sprite, mas não tem nada a ver com refrigerante, certo, pessoal, estruturas filamentosas, que lembra realmente, conforme a figura aqui ao lado, né, não parece? Você está vendo a figura? Então, parece um sprite, né, um descarga elétrica, realmente, muito bonito, esse fenômeno, e esse iodeto, essa cor amarelada, que vocês podem ver aqui embaixo, que eu posso também ver aqui no detalhe, pode estar associada à formação, de, é, cloreto, é, mercúrio 1, mas talvez uma fase, provavelmente uma fase, cristalina diferente, né, do iodeto, é, de mercúrio. Vamos continuar. Eu tenho aqui, esse é o tubo número 8, temos aqui, agora, tubo número 15, não, 8, 9, 10, 13, tubo 13, 13, 13, não, ficou bonito, deixa eu ver se ficou, anete, deixa eu ver se eu fez, deixa eu ver se, aqui, o 13 está aqui. Olha, aqui eu fiz, uma estrutura chamada, no caso, eu borbolei ácido fídrico, em cloreto manganês, tá, então, é, quando eu borbolei ácido fídrico, no gel, foi no gel, ele, propiciou, então, a, é, como se chama, a, a formação do gel, né, você, fez, então, acidificação do meio, por consequência, acidificação essa, não por acacético, mas por ácido fídrico, e com isso, você tem a hidrólise, né, do silicato de sódio, formando, então, ácido fídrico, beleza, então, meio ficou ácido, gelatinizou, e, externamente, pelo queimanganeis, então, gera esses padrões, de bandas, muito pequenas, você pode perceber, no detalhe, ao lado, de bandas, muito finas, de sulfeto, de, manganês, um outro, processo, também, interessante, que eu fiz, foi, agora, usando, cromático óbio, né, que isso, também, é bem explorado, naquele artigo, e, sendo que a solução, externa, é, sulfato óbio, então, vou formar, cromático óbio, que é insoluble, temos aqui, uma sequência, aqui, de vários tubos, em concentrações, diferenciadas, que eu fui fazendo, para testar, quanto mais verde, a solução externa, lembrar, que aqui embaixo, né, eu tenho, cromático, e em cima, eu tenho, sulfato óbio, ele ficou esverdeado, porque, difundiu a solução azul, do cólculo, misturou-se um pouco, o amarelo, do cromático, e deu esverdeado, mas, vocês podem observar, em detalhe, aqui do lado, ok, vocês podem ver aqui, ó, vocês conseguem perceber, principalmente, nesse tubo aqui, foi o número 17, o 17, refere-se, a, uma solução interna, contendo 0,0,5 molar, de cromato, de potássio, e uma solução, interna, 17, de 1 molar, de sulfato, de cobre, quer dizer, uma concentração bem alta, de fato de cobre, dá para perceber, algumas bandas, ok, pessoal, então, eu vou, continuar, mostrando, vocês, né, essas diversas estruturas, através das figuras, ao lado, tá bom, então, vou organizar, e isso tem vários, estruturas bonitas, algumas foram, novas, experimentais, que não estava, descrita, né, no processo, aqui eu tenho estruturas, contendo, por exemplo, ferrocianeto, ferrocianeto, potássico, muito interessantes, o número 38, só se eu tenho ideia, é, na parte interna, eu coloquei, ferrocianeto, potássio, no gel interno, número 38, ok, essa solução 38, só que na parte, externa, eu coloquei, sulfato ferroso, e também, nitrato, ferrico, então, eu tenho, tanto o íon ferro 2, como o íon ferro 3, formando, os diversos, complexos, ou precipitados, do ferrocianeto, então, ferrocianeto, de ferro 3, ele é o azul da Prússia, contudo, o ferrocianeto, de ferro, é, 2, ele dá, uma cor diferente, só que, há uma pequena, oxidação, do ferro 2, gerando também, tons coloríficos, lembrar que, o ferrocianeto, de ferro 3, é o azul da Prússia, e o ferricianeto, de ferro 2, é o azul de Trumbo, né, que também, fica azul, por quê? Porque há uma, é, oxidação, uma mudança, né, uma interconvenção interna, o ferro, do complexo ligado a 6, cianeto, que está no estado 3, ele se reduz, ok, formando, então, o ânion ferro, da prússia nele, e o ferro, na parte externa, do complexo, que está, então, no estado 2, se oxida, formando o ânion 3, e por isso, gera o azul da Prússia, tá, isso é muito comum, são estudos, mas, antes, que mostraram, que, na verdade, o azul da Prússia, parece, exatamente igual, o azul de Trumbo, tá bom? E, eu também fiz outros, misturas, como vocês podem ver, aqui, um tubo, é, 40, eu estou aqui, no tubo 40 e 38, né, vamos lá, 40 e 38, é, estamos aqui, no tubo 40, 38, eu perdi aqui, eu perdi a sequência, ah, né, 40 e 38, deixa eu ver, qual o tubo aqui, eu estou no 38 e 40, 39 e 41, 39 e 41, e só localizar aqui, 39 e 41, já perdi aqui a sequência, 39 e 41, né, sumiu, 39 e 41, ah, está aqui, 39 está aqui, um outro, também deu cores bonitas, né, ok, vocês podem ver aqui, em detalhes ao lado, e o 41 também está aqui, né, o 41, na verdade, ele diferencia dos demais, porque, nesse caso, eu usei nitrato prata, tá, eu usei ferro, ferri esse aneco, interno e, externamente, eu coloquei, prata, ok, então, deu umas bandas, bem estreitas, fininhas, um pouco diferente, das primeiras, tá bom, vocês podem ver aqui, em detalhe, ó, ok, pessoal, você também pode fazer, anel de lisgan, utilizando gelatina, gelatina comestível, exato, aquela gelatina de casa, tá, você não precisa, então, vírus solúvel, metacelicard, sódia, dissolver em água, para preparar, géis, lembrar que, esse gelo, tem estruturas, né, poliméricas, quando você, dissolva aquele, pó, em água quente, né, você, então, gera, diversas, estruturas, poliméricas, carboidratos, e outras, componentes, formando, tal, a chamada, gelatina, a composição de gelatina, comercial, ela tem, vários, constituintes, como eu falei, aí, você pode ter citrado de sódia, sucumálico, você tem, ciclamato de sódio, e, vários outros constituintes, que geram, então, esse estado gelatinoso, né, você faz a gelatinização, né, desse material, em água quente, quando você esfria, coloca na geladeira, você forma, então, um gel, olha, então, você pode adicionar, previamente, a gelatinização, um, metal, por exemplo, aqui, eu coloquei aqui, cobalto, e, cobre, ok, então, aqui, você tem a solução de cobalto, que, solução aquosa, é rosa, e solução de estufar de cobre, né, no caso, que eu usei, cloril de cobre, que é esverdeado, a parte interna aqui, e, depois, você pode, externamente, aqui, no cima, um, solução, alter, que é o externo, eu também fiz aqui, com magnésio, ok, porque tem um vídeo, na internet, que mostra, né, desse ganho, feito com, cloreto de magnésio, e colocando, na parte superior, é, amônia, né, amônia líquida, que é o hidróxido de amônia, concentrado, infelizmente, não consegui, reproduzir, nas estruturas, ficou uma estrutura, até bonita aqui, parecendo, sei lá, um material, viscoso, caindo aqui dentro, como fosse aquele vulcão de lava, né, aquela lâmpada, chamada de lava, fica subindo e descendo, muito interessante, mas isso nada lembra, e nem menos, aqui, nesse daqui, também não deu certo, tá, observar aqui, nesses três primeiros tubos aqui, desses dois primeiros tubos, eu coloquei, amônia, nesses outros três aqui, eu coloquei, hidroxila, um molar, hidroxódio, um molar, assim, porque a minha esperança, é que o hidróxido, o sódio, e o molar, difundisse, no gel contendo, é, cobalto, ou cobre, ou até magnésio, como vocês estão vendo aqui, né, para poder, formar, então, o precipitário, aqui se formou, então, hidróxido, magnésio, amarelado, devido, a presença, aí, da própria, cor, né, da, da, da gelatina, porque aqui, eu fiz com gelatina, de limão, tá, essa aqui, é gelatina, então, comestível, e essa aqui, eu fiz com gelatina, de laboratório, que é gelatina pura, tá vendo aqui, ó, gelatina de laboratório, então, vocês podem ver, a cor, né, aqui, do, coloreto, de cobre 2, e é esse daqui, com rosado, coloreto, de cobalto, e aqui em cima, eu coloquei, o hidróxido de sódio, uns 3, 2 mililitros, de hidróxido de sódio, houve uma, precipitação, de hidróxido de cobre, nesse caso aqui, já formou sim, né, hidróxido de cobalto, e deu uma banda, mas isso aqui, não caracteriza, a né, é esgana, apenas uma frente, né, de precipitação, tá, mas ficou uma estrutura bonita, teria que se explorar mais isso, mas vocês veem que, fazer com gelatina, não é tão bom, quanto, né, o, o silicate de sódio, eu também tentei aqui fazer, vocês podem observar aqui, ó, eu coloquei um silicate de sódio, que não é gelatina, eu fiz a gelatização do silicate de sódio, como vocês estão vendo aqui, tô virando, ó, ok, e, depois coloquei um pequeno aurelo, aqui plástica, uma rodelazinha plástica, para poder receber, uma solução alta, internamente, eu coloquei cromato de potássio aqui, e aqui externamente, eu coloquei cobre, e também prata, então, lentamente, tá formando anéis, mas tem que esperar, algumas semanas, para se desenvolver, a mesma coisa, que esse caso aqui, eu coloquei o dedo, no halter, na solução do gel, e internamente, eu coloquei, é, solução, de, se eu me engano, de chumbo, né, para acertar chumbo, e também, coloquei prata, para formar a uede de prata, formando então, é, um precipitado de uede de prata, avermelhado aqui, um detalhe importante, isso aqui, não desenvolve, né, de um dia para o outro, né, esses gestos que eu fiz aqui, estão aqui já, há mais de duas semanas, quase três semanas, tá bom, então, no, na figura ao lado, aí eu mostro, estou desenvolvendo esse gel, desenvolvendo esse gel, né, já há praticamente, quase 20 dias, tá bom, e aí você vê que é um processo limpo, então, você tem que esperar até três meses, para desenvolver completamente, esse estruturo, então, é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, vocês se divirtam aí, tem que criar seus próprios anéis de desgando, né, vocês podem explorar, é, o desenvolvimento, desses gels, através da lei de FIC, né, o artigo, descreve muito bem, né, a lei de FIC, o uso dela, no sentido, de tentar fazer uma linearização, né, da distância entre os anéis, em relação ao tempo, e isso demorou duas semanas, ou três semanas, para acontecer, para formar, você pode, um dia, ou horas, acelerar, formar esses anéis todos, através do campo elétrico, elétrico, ok, então, se essas espécies, que têm caras, né, são todas, é, polares, geralmente, sob efeito, no campo elétrico, no gel, você consegue separar, então, diversos constituintes, isso é muito utilizado, então, para separar, diversas moléculas, né, por exemplo, na bioquímica, biomoléculas, porque, as moléculas proteínas, aminoácidos, ok, várias enzimas, vários metabólicos, eles têm cargas, por consequência, e sofrem movimento, né, de fusionar, ou acelerado, por um campo elétrico, ok, e também, se pode estudar a temperatura, eu não fiz, mas, o artigo, se você fizer a temperatura, mais alta do gel, se você conseguir manter o gel, por exemplo, a 60 graus, 50 graus, você tem um processo de difusão, muito mais rápido, tá bom, é um assunto muito rico, espero que vocês explorem, né, muitos cursos superiores, também, podem estar utilizando, a Nelis Gang, para, estudar, não só, a, 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 o, a, 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 Tchau!